Repertório do Ovo Caralho do Ovo Esse é o Guilherme O Caralho do Ovo Para tudo Véu Repertório do Ovo Os policiais Quando ela chega Para o vale De vestido da internet Ela é tipo paniquete Destaque na porta sete Poderosa, maravilhosa Onde quase incomoda Onde quase incomoda E o valeu da mente Muita é só pra mim ter que ir ao chão de uma taça Exame na chapa quente Quando eles fecham Entre cena Qual a cena Não marou ela cena Não marou ela cena Repertório do Ovo Ovo é o Carnaval Vai Quem tem galo do dia sem Pode chamar cara de bem Tá causando do bruto Pensa o dinheiro do bruto Ela foca Ela foca Só gostando da moda Só gostando da moda Tu puxa um anti-plate Outro do jeito que late Tem um manivelo Perfora de um atu Tem batom Tem maquiagem Só pra é trocar no baile Só pra é trocar imagem É É o de polencinha Estilo polencinha Yeah Uh É assim ó Quando ela chega Para o vale De vestido da rinete É tipo Paniquete Está aqui na porta sete Se toma que ela sobe Ela desce 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 Maravilhosa 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 Onde quase incomoda Onde quase incomoda Entre o quadro da pente Pedreira Só bebe 3 quilos Jogo na taça Essa vida é chapa quente Eu mando inexperiente Entra em cena Rouba cena E o camarão é a cena E o camarão é a cena E o camarão é a cena Estilo polencinha Oh, oh, oh É assim ó É assim ó Tem ligado que eles têm Pode chamar que eles vêm Tá com o mando do azul Meu tigilo de rio Bela porta Bela foda Só gostaria da moda Só gostaria da moda Tu trouxe uma jublaje Ouro que sei tu que laje E a maneira que tu Pega um é de um ator Tem batom Tem maquiagem Tu vai trocar imagem Tu vai trocar imagem Ele se tira Estilo polencinha Carnaval tá chegando aí Repertório do em Vai segurando Ai, 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 ai DJ Léo hein